Oi galera do Hora Campinas, voltando aqui um pouquinho com as notícias de Santiago dos Jogos Panamericanos 2023. Eu tô aqui hoje na final do beisebol Brasil e Colômbia, esperando daqui a pouquinho a galera entrar pra buscar esse ouro. A Colômbia tem favoritismo, mas a gente sabe o quanto o Brasil fez nesses Jogos Panamericanos. Já tá garantido uma medalha inédita na modalidade, mas quem sabe essa conquista ainda seja coroada com a medalha dourada. E por aqui nos Jogos Panamericanos o Brasil continua aí conquistando as suas medalhas. Tá em quarto no quadro geral, no total de medalhas, atrás dos Estados Unidos, México e Canadá. E aí nós temos a grande surpresa, não só pra nós, imprensa brasileira, pros torcedores, mas pra própria mídia do México. O México tá fazendo uma campanha até o momento espetacular aqui nos Jogos Panamericanos de Santiago. E tem surpreendido bastante, vocês têm noção, eles já estão com 35 ouros, quanto o Brasil tá com 20 e o Canadá com 32. Aquela briguinha particular ainda continua, dos canadenses e brasileiros, mas o México chegou pra essa edição do Panamericano surpreendendo bastante. E a gente um pouquinho no clima dos Jogos. Ontem eu compartilhei um pouquinho pelas redes a presença do presidente chileno, Gabriel Boric. Tá sempre pelos Jogos. Ontem eu tive o prazer ali, né, de acompanhar um pouquinho dele durante as finais do vôlei de praia. E ele não só é muito acessível à população, muito atencioso, claro, tem o esquema de segurança, a sua comitiva junto. Mas sempre que possível ele para, ele conversa, ele tira fotos. E ele tá rodando aí vários jogos, várias sessões de competição aqui dos Jogos Panamericanos 2023. E voltando um pouquinho pra Brasil, a gente não pode deixar de registrar a campanha histórica e espetacular também do boxe aqui em Santiago. Foram 12 medalhas no total, sendo 4 ouros. A melhor participação da molharidade em Jogos Panamericanos. Pia Ferreira, mais uma vez, garantiu o alto do pódio. Mas já anunciou que após a Olimpíada Paris 2024, ela fecha a sua participação olímpica. E aí segue só no boxe profissional. E mais um pouquinho aqui do clima do que tá agitando as arenas. A torcida chilena continua bastante presente. Eles não têm chegado em muitos pódios, mas eles continuam fazendo a festa nas arenas. Ontem no vôlei de praia, por exemplo, a torcida deles ficou com os cubanos contra os brasileiros. O André e o Jorge acabaram levando a medalha de ouro, mas os cubanos tiveram o apoio da torcida local. Então, assim, normalmente a torcida chilena por aqui fica com aquele time ou aquela dupla, ou aquele atleta que tá um pouco menos favorito pra grande final. E é assim que eles estão levando, mas ontem no masculino, a dupla dos primos climates ficaram, os chilenos ficaram com o bronze no vôlei de praia masculina. A cidade continua bem tranquila na questão de acesso, de chegada. A gente tem comentado um pouquinho que o horário não extensivo do metrô, tanto pra imprensa quanto pra público, só em algumas estações, isso acaba deixando um pouquinho mais difícil a locomoção. Por exemplo, de domingo só abre às oito da manhã as estações de metrô por aqui, então os ônibus continuam rodando, mas o metrô abre um pouquinho mais tarde. E aí as provas, as competições começam a partir de nove, dez da manhã, já tem algumas sessões. Então é um detalhe que tem acontecido. E o Doutor Mito me perguntou, como que é a segurança em Santiago? Nas arenas de vôlei, nas arenas das competições em geral, bastante segurança em torno, na chegada, na saída, mas como uma grande capital, assim como em outros locais, como no Brasil também, tem os seus problemas sociais, tem um pouco da atenção que a gente tem que ter. A região central à noite fica bem vazia, tem bastante moradores de rua, tem bastante usuários de drogas. Então assim, é uma região que tem que tomar mais cuidado, mas em torno dos locais de competição, bastante segurança, bastante policiamento, mas como uma grande capital, todo mundo precisa ter um pouco mais de atenção nas áreas públicas. Por hoje, galera, é o que eu trago um pouquinho aqui de Santiago e a gente continua acompanhando os jogos em todos os detalhes com um olhar bem mais especial para você aí do Oro a Campinas. E se liga que amanhã, domingão, está começando o atletismo aqui em Santiago. Hoje começou o judô, amanhã o atletismo. E a gente sabe que são duas modalidades que têm tradição de trazer muitas medalhas para o Brasil que podem nos ajudar a melhorar nosso posicionamento no quadro de medalhas. Tchau, tchau aqui de Santiago. Eu volto com mais notícias depois das novas conquistas.